Oi, mãe, a cachorrinha que eu tô batidosa! Comprei essa máscara pras meninas usarem. É do Homem de Ferro. Olha só como ela é linda! Sabe de uma coisa? Eu vou testar. Tchau, tchau... Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau, tchau... Cadê? 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 Mamãe, esse aqui é o galharão do meu brinquedo Mas, mas, tudo tá bem A mamãe virou um robô Calma aí, mamãe, deixa eu te ajudar a tirar isso Eu vou fugir Volta aqui, Sara Volta aqui, Sara Sara, Sara, Sara Eu vou fugir O que foi isso? Ah, eu vou jogar A mamãe virou 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 o robô 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 Vem ela, vamos ficar aqui Vem ela, vamos ficar aqui E agora o que a gente faz ela? Sara, olha a juve do Hulk Se você tentar colocar pra tirar o cabacete da mamãe Boa ideia Agora esse robô vai vir E aí, fala Já vem ela, Sara Vem a casa, robô Vai, Sara Vai, Sara Vai, Sara Vamos tirar o cabacete dela Vamos lá Bora Consegui Ai, o que eu tô fazendo aqui no chão? Mamãe, a senhora virou um robô Vai, mamãe Eu virou um robô? Como assim? Ficou com a cabacete do Homem de Ferro E virou um robô Verdade, Sara Eu coloquei o cabacete do Homem de Ferro Só que eu não me lembro que eu virei um robô Nossa Então vai que eu já consegui Bozei Olha só o que eu peguei pras meninas A mão do Thanos Elas vão gostar muito, hein? Ah, mas eu vou abrir pra ver primeiro, né? Uou Uou Olha só Que linda E acende, olha Ih, eu vou colocar na minha mão pra ver Olha só Acendeu na minha mão Peraí, deixa eu apertar o botão Eu sou um robô Tá muito parado aqui Uou slowly Eu sou um robô Do you want it? Sim Eles vão me Não Dá E remove Olha só, o papai comprou um presente para a gente Olha que legal Vamos abrir? Vamos lá É uma mão, né? Oxi Só tem papel Não tem nada, só apenas um Papel Será que o papai está brincando com ele? Eu acho que sim, porque não tem nada É, então vamos procurar o papai Vamos lá Olha lá, o papai está dançando como robô Vamos lá Vamos lá, ela Não Não Solta Vocês querem pegar minha roupa? Ela, corre, porque o papai virou um robô? Volte aqui Vamos lá Vamos lá E aí? E aí? Elas estão difíceis. Nada, nada! Quer dizer que vocês estão me enfrentando? Ela está escapada. Mais uma outra gaiada. Volta aqui. 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 Viva o carro do barco. Meninas! Preciso juntar essa bagunça. A gente precisa se esconder. Sim! Vamos para o closet. Sim! Vamos para o closet. Sim! Vamos para o closet. Vamos para o closet. Vamos para o closet. Vamos para o closet. Vai, Sar. Se esconde logo. Eu já estou aqui escondida. Espera aí. Eu estou quase. Vamos para o closet. Pronto. Eu já acabei. Pssssh! Ela está aqui. Onde você está? Tivei. Me amarei! Tivei! 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 Marei! Estou indo com medo Sara, Sara, ele está no banheiro Vamos empurrar ele na banheira Vamos Ué, só um ar que saiu Deixa eu botar Vamos lá Bem diversinho, hein Nossa, ela Ele estava fazendo um choque É porque ela na banheira sem água Nossa, ela, será que ele quebrou? Será, Sara? Donnie! Vocês vão ver Sara, eu vim que eles sabem Nossa, ela está Tô com o choque da banheira Quase! Tô com o choque da banheira Vamos lá É lá A porta está trancada Agora Agora vocês vão ver E agora, Ela? Eu não sei! Eu não sei! O que aconteceu? O que aconteceu? Conseguimos tirar a luva! Nossa! Nossa! Depois que eu coloquei a luva Eu não me lembro mais de nada É porque você virou um robô, papai E tentou pegar a gente Nossa, Sara! Espera! Não, eu não vou usar mais essa luva Não vou usar mais essa luva E aí, pessoal! Vocês gostam desse vídeo? De novo? Diga! Mostra lá que você me dá um susto agora, né? Não sei como abrir Já fiz Tanta força Vou chamar o vizinho Ele tá ocupado Papai tá dormindo Meu Deus, o que é que eu faço? Eu preciso comer Vou pegar um serrote Quero chocolate Mas quem abre esse pote A luva vou botar Quem sabe assim eu fico forte Mais forte, tão forte Até quebrar esse pote O que houve aqui Dormi Não sei explicar Quem fez Isso aqui É o fim Vai ter que arrumar Foi a Sara, papai Ela tá muito esquisita Eu não sei o que aconteceu com ela Ela é um robôzinho E calçou meus sapatos Bagunçou tudinho A cozinha e o quarto Revirou tudo aqui Correu atrás do gato Decorou o pudim Comeu até o prato Tá estranho Dá pra ver Andando toda dura Não sei o que fazer Pego pela cintura Acho melhor brincar Vamos tentar a bola Sei que vai funcionar Ela chutou pra fora Já sumiu daqui Já sumiu daqui Acho que foi lá pro parquinho Tô vendo ela ali Temos que ir bem devagarinho Ela tá ali Já vi Vou pegar a corda Vou pegar a corda Pronto Pronto gente Conseguimos pegar a Sara Não sei como Mas ela virou um robô Um robôzinho bem bagunceiro Bagunceiro e forte né Verdade E ainda por cima gosta de fugir Vamos tirar a luva dela Vocês puxam pra lá E eu puxo pra cá Ok Um Dois Três E... Já Aê Conseguimos Viva Ué O que aconteceu comigo? Que coisa estranha Eu não lembro de nada Não aconteceu nada com você Sarinha Eu só vou te pedir uma coisa Nunca mais use essa luva Tá bem? Pai Oi Sara Bora brincar de desafio Do emoji Ok vamos Vamos colocar Meu aplicativo Hum Deixa eu colocar aqui Tá tudo seco Isso não é igual né Deixando essas coisas Vai Coloca aí Pai Você já tá preparado? Sim Então bora Primeiro começa com vocês Um, dois, três e já comer G Baltas Deixando J Okidoki! Muito legal! Pai, fui eu que ganhei! Uhul! Ah, tive uma ideia! Vamos fazer então o desafio dos filtros do Snap! Vamos lá? Bora! Uhul! Olha, eu virei o quem? Uau! Nossa, eu tô parecendo a Barbie bonita, igual uma boneca! E aí? Eu sou legal! 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 É o seguinte, é... Sabe, né? Oi, eu sou a madame Sarah Olha meu cabelo Mais bonito Olha meu cabelo Vocês estão me gravando Gente, moita roxo Cadê meu cabelo? Sumiu Socorro E aí, amiga E aí, amiga, agora é sério Bora jogar free fly É melhor tu fechar esse oi Porque ele tá com o caminho Oxe, é que pronto Bem, é o seguinte Eu já falei várias vezes Várias vezes Que você tem que arrumar a cama Quando se levantar Não Olá, gente Somos uma senhora de 50 anos De 95 anos de idade Você tem 90, eu tenho 80 Eu sou mais nova que você Não, a gente tem 9 anos Que mentira, gente Essa vez só faz mentira E que conversa, minha filha Assim Olha a tu, Sarah Olha a tu, Sarah Olha a tu Olha a tu Olha a tu Olha a tu Cuic, cuic Olá Ela me bateu O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Cadê minha cara? Você roubou minha cara? Eu roubei O que é você? O que é isso? Minha bolsa está grande Foi muito divertido hoje, não foi, Sarah? Foi, e ainda que eu ganhei duas louças plais Muito legal, né? Foi, não vejo a hora de chegar em casa para abrir Então vamos lá, Sarah Vamos Ah, Sarah, Sarah Vamos colocar essas louças na mala, é melhor, né? Ah, não Vai Vamos, Sarah Vamos Bota o cinto, hein? Tá Vamos lá, Sarah? Vamos Papai, papai Oi Basta buscar like, like Claro Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança Sara O carro parou Eu vou lá na frente olhar Para ver se está tudo bem, tá certo? Aham Vou ver minha mala para ver que as minhas lojas estão lá Nossa, o que aconteceu aqui? Ai, eu vou ver como tá minha slow A minha slow ficou gigante Preciso contar para o meu pai Eu acho que eu ajeitei Papai, papai As lojas estão gigantes Sério? Vem ver aqui na mala Vamos ver Olha papai, as lojas estão gigantes Nossa, Sarah O que aconteceu? Não sei Olha o tamanho dessa lol Dá até pra brincar, pai Nossa Sarah, e será que tem uma lol gigante aqui dentro? Deve ter Agora como é que isso aconteceu? Que mágica foi essa, hein? Eu não sei, será quando Explodiu Foi essa de lol? Não sei, deve ter sido Vamos brincar Sarah, acho melhor a gente guardar isso No carro e quando chegar em casa a gente abre O que você acha? Eu acho melhor Deixa eu colocar Vou prender com o centro pra não cair O vejo é chegar lá em casa E abrir essa lol Então vamos, Sarah Pronto, Sarah Chegamos em casa Vamos abrir as lol gigantes? Vamos! Será que é o Pedro? Não vejo ela Não vejo ela Ih, Sarah, olá Cadê a minha lol gigante? Cadê a minha lol gigante? Oi, Sarah Eu acho que a gente deve ter se confundido Mas pelo menos você tem elas, né, Sarah? Vamos abrir lá em casa? Vamos Papai Você abre as lol comigo? Claro Vou abrir essa aqui E eu vou abrir essa daqui Essa lol aqui é a lol aquática Nossa, Sarah Aquela lol gigante, hein? Ia ser linda Mas tudo bem, né? É, e a gente mexeu nela Ela é muito linda Vamos colocar as surpresas aqui Depois a gente abre, tá, Sarah? Aham Nossa, Sarah Olha quantas surpresas Nossa, é muitas E a gente ganhou um potinho rosa, pai Ai, que fofa Eu vou primeiro Com a lol Olha Olha como é a minha lol Que linda Ó, ela ganhou umas roupinhas Essa aqui é a parte de baixo Olha a roupinha dela É uma saia É um vestido Awww Olha isso É uma tiara Vamos vestir nossas lols, Sarah? Vamos Olha nossas lols Nossa, são lindas essas lols Mas, Sarah O que? Ah, 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 ah Ah, você comprou uma lol pra mim? Ah Na verdade, Sarah Essa lol gigante é de brincadeira Isso aqui é uma bola E um adesivo da lol Rapaz, eu que me trelo Não me trelo mais E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram? Dê like Dê like Dê love Se inscreve Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Obrigado.